Irmãos, nós temos a alegria de durante este mês, em especial, nós começamos a leitura de toda a Bíblia e nós terminamos, sábado, ontem, o livro de Gênesis e hoje começamos uma nova jornada vou usar a peregrinação pelo Êxodo, nós vamos ter a alegria de nessa semana peregrinar no livro de Êxodo e quando a gente chega no livro de Êxodo, nós fomos tão abençoados em Gênesis mas Deus tem sempre algo novo para nos falar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e o Senhor tem ministrado ao nosso coração e quando a gente olha para o livro de Êxodo nós vamos notar nesse livro grandes batalhas batalhas gigantes como o povo de Israel ser liberto da opressão de Faraó e do governo de Gênesis nós vamos notar também o levantar de grandes guerreiros homens como Moisés que o Senhor no decorrer da história vai levantar para fazer diferença na vida do seu povo mas nós também vamos ver grandes vitórias do povo de Deus pensando no livro de Êxodo e pensando no que Deus tem falado ao nosso coração durante esses dias quero meditar justamente sobre isso com os irmãos hoje grandes batalhas grandes guerreiros e grandes vitórias é interessante que Deus nos prepara para grandes vitórias através de grandes batalhas às vezes a gente não entende porque nós enfrentamos a luta, a adversidade, o problema na nossa visão limitada a gente não consegue enxergar lá na frente mas Deus usa as grandes batalhas para nos levar às grandes vitórias eu gosto sempre de lembrar do irmão Joaquim Vélez que para mim é um grande conselheiro irmãos aqui que quer trazer bom Jesus, mas precisamos trazer o irmão Joaquim aqui um domingo para ele trazer a palavra para nós o irmão Joaquim era o diácono da igreja é o diácono da igreja que eu fui criado e sempre me aconselhava e eu voltava para casa com ele após os cultos já disse aos irmãos e ele ia me aconselhando e ele dizia assim um dos bons conselhos que ele deu filho não reclame da batalha, da luta porque nós vamos passar por lutas mas só tem vitória quem passa pela luta não tem vitória se nós não passarmos pelas lutas e Deus usa as lutas para nos preparar para as grandes vitórias e aí a gente pensa em grandes batalhas e quando a gente fala sobre grandes batalhas a primeira pergunta que eu quero lhe fazer nesta noite é como você reage diante das batalhas? qual é a sua reação diante de uma grande batalha? e mais como você enxerga a grande batalha? você consegue enxergar a adversidade como oportunidade de Deus na sua vida? às vezes nós não entendemos e nós diante da adversidade pensamos e olhamos para ela como algo ruim e de fato quando nós estamos envolvidos ela é não é fácil enfrentar a adversidade não é fácil enfrentar o problema não é fácil enfrentar a luta mas nós somos desafiados a olhar para ela como oportunidade de crescimento olhar para a batalha também tirarmos lições para a vida um grande desafio que nós temos é aprender com os nossos próprios erros que às vezes nós não aprendemos erramos, erramos insistentemente erramos e não tiramos lições destas batalhas é por isso que nesta noite quero pensar com os irmãos justamente sobre isso sobre o livro do Êxodo o que estava acontecendo o que o Senhor estava querendo nos ensinar através daquela história linda que nós começamos a ler a partir do dia de hoje o Êxodo, irmãos, nada mais é ele trouxe essa definição que eu acho que mexeu muito com o meu coração o Êxodo é uma apresentação de uma grande batalha de um grande guerreiro e de uma grande vitória quando a gente lê o livro do Êxodo a gente vê isso essa sequência uma sequência de batalhas a presença de homens guerreiros hoje um homem guerreiro que é Moisés mas nós vamos ver também a grande vitória do povo de Israel sem dúvida alguma o personagem principal do livro o personagem principal da história e nos chama muita atenção sobre a sua vida e quem era esse Moisés quem pode ler hoje os primeiros quatro capítulos pode entender e compreender Moisés vem do hebraico Moshe, retirado das armas capítulo 2, versículo 10 o seu nome foi dado pela filha de Faraó devido a circunstância do que estava acontecendo quando ele então é retirado das armas aquele contexto a circunstância da sua história isso é muito comum no Antigo Testamento o contexto do nascimento era o contexto em que se dava o nome assim foi com os filhos dele também quando ele vai para a terra de Midian é interessante que quando a gente olha Moisés era da tribo de Levi filho de Arão e Joquebete a gente olha para a sua história ele tinha como uma história uma família ele estava ali alinhado entre as doze tribos e nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho para a gente entender o contexto em que o texto que nós vamos meditar nessa noite está e ele tinha como seus irmãos mais velhos Arão e Miriam uma família que temia o Senhor e a gente nota isso na jornada da sua história e ele nasceu aproximadamente em 1520 afirma Flávio José um dos historiadores que fala muito sobre a história do povo hebreu a história dos hebreus ele tem um livrão assim e ele menciona muito sobre isso e ele faz questão de mencionar essa data do nascimento de Moisés e a relação dele era justamente a relação com aquele que estava governando na época o Egito é interessante que quando a gente olha para o êxito algumas coisas estavam acontecendo e a gente olha que era o cumprimento a gente vê essa saída do povo de Deus como o cumprimento das promessas de Deus a Abraão Deus tinha dito a Abraão lá em Gênesis 12 Abraão eu vou fazer de você eu vou levantar através de você uma grande nação a tua descendência será poderosa a tua descendência será grande e o êxito é de fato essa concretização e o livro começa justamente com a descida do povo de Israel sabe para onde? para o Egito é o finalzinho da história de José é o finalzinho dessa conexão de toda a vida de José agora com um novo momento do povo e o livro termina nós vamos ver isso na próxima semana com o povo lá no Sinai já com o tabernáculo construído ali está uma presença de Deus a arca da aliança e as tábuas da lei e nós vamos poder avançar um pouco mais agora uma coisa interessante o êxito é a preservação das palavras das alianças ou da principal aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento aliança essa que foi registrada por Moisés e ele fala e narra essa aliança e ele então como mediador dessa aliança faz questão de narrá-la e escrever e descrever o que Deus esperava do seu povo se você leu hoje os primeiros quatro capítulos começaram nos mostrando a descendência de Jacob o texto começa falando quem era os descendentes de Jacob que estavam ali no Egito nos fala sobre o episódio das parteiras é interessante como as duas parteiras receberam a ordem e elas não obedeceram a ordem elas temiam ao Senhor interessante elas preferiram temer ao Senhor do que fazer a vontade de Faraó e fruto desse temer ao Senhor vidas foram salvas inclusive a de Moisés e aí nós vimos o nascimento e a educação de Moisés como isso deu Moisés então cresce e ele então passa o episódio e vê alguém do seu povo passando por uma situação muito constrangedora então ele vai e mata aquele egípcio então as pessoas tomam conta do seu erro e ele foge para a terra de Midian é interessante que nós vemos hoje os irmãos que também acompanharam quando Moisés foge para a terra de Midian ele então vai viver um novo tempo ali só que o texto diz que enquanto ele estava para lá e lá ele formou família lá ele conhece a sua esposa lá ele tem os seus filhos lá tem toda a sua história mas com o passar do tempo aquele rei que era opressor que oprimia e estava oprimindo o povo de Israel ele morre Deus então diz no capítulo 2 versículo 24 que ele ouviu o clamor do seu povo o clamor do povo de Deus chegou ao trono de Deus e então Deus fala com Moisés esse grupo de cá hoje até mencionou esse texto fala com Moisés através daquela sarça que pegava fogo mas não se consumia e ele se aproxima e então o Senhor diz a ele tira as sandálias porque esse lugar é santo era a presença de Deus e ele teve uma experiência extraordinária com Deus e Deus fala para ele agora encarar uma tarefa desafiadora qual era essa tarefa? voltar para o Egito voltar para a sua terra de origem voltar para ser instrumento de Deus para libertar o seu povo e Moisés então arruma todos os seus argumentos argumentos humanos e Deus vai respondendo argumento por argumento de Moisés para que ele entenda a necessidade que ele tinha de voltar e ser instrumento das mãos do Senhor Deus dá poderes a Moisés e então Moisés regressa para o Egito de Fó se você está com a sua Bíblia eu queria que você abrisse no capítulo 4 do livro do Exito porque isso aqui que eu mencionei até agora foi um resumo do que são esses 4 capítulos e eu queria que você pudesse então abrir Exito capítulo 4 e nós vamos ler juntos em uma só voz o versículo 21 Exito capítulo 4 versículo 21 é um texto que nós iremos ler e é onde nós vamos meditar nesta noite que é justamente Deus falando com Moisés depois da sua decisão de retorno depois da sua decisão de voltar para a sua terra está na tela o texto e a gente pode usar essa versão que aqui é a nova almeida atualizada vamos juntos meus irmãos o Senhor disse a Moisés quando você voltar ao Egito trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pusem de sua mão mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir vamos ler novamente esse texto é interessantíssimo porque ele está num contexto onde Moisés já tinha tido a experiência com o Senhor e se você depois ler em casa e lembrar daquilo que você leu no dia de hoje ele a partir do verso 18 ele volta dessa experiência e ele então tem um encontro com Reuel na verdade Getro era o posto do seu sopro o seu nome era Reuel muitas vezes nós dizemos que o nome do sopro de Moisés é Getro não o nome do sopro dele é Reuel e ele volta a estar com o seu sopro se encontra com ele conta toda essa história partilha com ele o que estava acontecendo e ele diz eu irei agora e tomarei os meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vive aí o sopro dele diz vá vá em paz ele tem essa experiência de retornar essa experiência com Deus e nesta jornada o Senhor então fala com ele Moisés quando você chegar lá no Egito trate de fazer aqueles milagres que eu coloquei nas suas mãos o que estava nas mãos de Moisés um cajado uma vara como pastor de ovelhas estava com o seu cajado e o Senhor já tinha feito um milagre para ele entender o próprio milagre da lepra as coisas que tinham acontecido então diz o Senhor diz a ele faça esses milagres mas o Senhor diz algo que me chama atenção eu vou endurecer o coração de Faraó você vai mas eu irei endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe o povo ir André você já pensou você dentro dessa situação Deus te diz vá libertar o meu povo mas eu vou fazer o seguinte eu vou arrochar o coração de Faraó para não deixar o povo ir aparentemente parece até ser contraditório mas quando a gente olha para esse texto e se aproxima mais dele ao olhar e entender essa expressão eu irei endurecer o coração de Faraó a gente precisa parar irmãos e entender aquilo que o êxodo está nos ensinando nós precisamos parar e compreender que em muitas situações ali Deus não queria somente trabalhar com o povo mas em primeiro lugar Deus estava trabalhando com Moisés antes de trabalhar com todo o povo Deus queria trabalhar era com Moisés para ele entender todo o processo ele entender tudo o que estava ao seu redor tudo o que estava acontecendo e Moisés irmãos precisava ser lapidado por Deus então quando Deus usa essa expressão vai e fala mas eu vou endurecer Deus de todas as formas estava trabalhando com Moisés em todo o processo e às vezes a nossa maior dificuldade é entender Deus trabalhando conosco porque normalmente nos momentos desafiadores da nossa vida a gente enxerga Deus trabalhando com quem está ao nosso lado a gente enxerga Deus em muitas coisas mas nem sempre no meio da luta no meio da diversidade a gente consegue ver Deus trabalhando no meu caráter na minha história o que nós podemos aprender com Moisés quando a gente olha para esse texto quando a gente olha para Moisés para esse contexto em que nós mencionamos aqui nessa noite eu queria mencionar com os irmãos três coisas que para mim foram lições preciosas e eu quero partilhar com os irmãos a primeira coisa que eu aprendi com Moisés sobre grandes batalhas grande guerreiro e grandes vitórias em especial grandes vitórias que é o que nós mais queremos foi o seguinte grandes vitórias serão fruto ou frutos de ouro bem de obediência eu queria que você pudesse dizer isso para quem está perto de você grandes vitórias são frutos de obediência é difícil a gente não dizer isso todos nós queremos a vitória todos nós queremos o troféu todos nós queremos chegar em primeiro lugar todos nós queremos o pódio todos nós queremos o reconhecimento mas nem sempre nós lembramos do preço a ser pago e do caminho a ser percorrido para alcançarmos a vitória a vitória tem um preço a batalha ao ser alcançada aqui Moisés vai nos ensinar isso que para grandes vitórias nós precisamos de obediência e é interessante que no capítulo 4 verso 18 Moisés volta para Gétero o seu sogro e diz deixe-me voltar para os meus irmãos Deus tinha dito para ele vá para o Egito e ele volta volta desta experiência com Deus e ao retornar desta experiência com Deus lá no Monte Oreb ele retorna e a primeira coisa que ele faz é interessante demais isso irmãos ele fala para o seu sogro que ele iria o que? voltar para o seu povo isso era o que? uma atitude de obediência só que as vezes na nossa vida o que aparece diante de nós é isso aqui obedecer ou desobedecer era a mesma coisa diante de Moisés que decisão tomar obedeço não obedeço tive essa experiência com Deus e agora voltar com a dita quando a gente pensa em a irmã Adriana Moisés ele poderia facilmente sabe o que? escolher ficar em Midian ele poderia realmente querer permanecer querer ficar em Midian sabe por que irmãos? Midian tinha alguns significados era terra de acolhimento quando eu digo significado significado para Moisés porque ele chega ali corrido ele chega numa situação desafiadora e ali ele é acolhido ele é recebido por Reuel ele passa a ter uma família então ali foi terra de acolhimento para ele ali estava a segurança familiar dele naquele lugar estavam seus familiares ali estava a esposa ali estavam os filhos ali estava a família da esposa ali ele tinha bens materiais ele era pastor de ovelhas ali ele estava com o seu sogro ali ele tinha uma porte ele tinha onde está é interessante que ele estava ao redor toda a segurança então diante da palavra do senhor mas esta é uma escolha sabe quando a vida está aparentemente ajustada tudo estava assim mais ou menos indo bem as coisas caminhando bem e aí Deus chega e diz primeiro que já aparece num fogo que só tem fogo e não queima o negócio já é diferente lá no Oreg e aí diz para mim agora volta ah ele podia ficar em Midian ele podia ficar em Midian só que Moisés ele escolhe tinha uma outra escolha diante dele ele poderia também escolher voltar para o Egito e voltar para o Egito significava em primeiro lugar o desafio de liderar o povo irmãos e que povo que a história a gente vai ver se tinha codoniza estava ruim se tinha água estava ruim se tinha carne estava ruim não é a história do povo não é fácil não um povo abençoado por ser o povo de Deus mas aonde tem gente tem circunstâncias tem desafios tem relacionamentos e Moisés agora ia ter que lidar com todas essas coisas e mais enfrentar faraó e não era só enfrentar faraó era enfrentar faraó sabendo que o coração dele seria duro e mais retornar sem muitas coisas irmãos Deus é maravilhoso as coisas que Deus vai mostrando a gente na leitura das escrituras olha o que diz 4 e 20 vamos ler então Moisés tomou a mulher e os filhos e fez com que montassem um juvento e voltou para a terra do Egito ele retornou com o que para lá ele estava abrindo mão de tudo que escolha só a obediência faz isso com a gente estava diante de Moisés obedecer ou não obedecer Moisés escolheu obedecer Moisés escolheu obedecer ao Senhor porque grandes vitórias serão frutos de obediência nós podemos ter diante de nós obedecer ou desobedecer cabe a nós entender o que de fato nós queremos para nós nós aprendemos isso com Moisés as vitórias extraordinárias que ele teve foi fruto da obediência outra coisa que me chama muita atenção grandes vitórias são frutos de obediência mas serão frutos também de que? perseverança como a gente desiste fácil das coisas como a gente facilmente e a gente lê o Gênesis troca a primogênitura por um prato de lentilhas a bênção do Senhor por uma comidinha rápida por uma coisinha que aparentemente parece ser boa o que Moisés estava nos ensinando e nos ensina ao iniciar no êxito que ele era um homem que o Senhor estava nos ensinando a ser perseverante ou seja você vai Moisés mas eu vou enturecer o coração do faraó para que não deixe o povo ir isso aqui irmãos com a tarefa de resiliência de perseverança e a gente sabe disso somente um coração perseverante tratado por Deus teria condições de estar numa situação assim porque se fosse outro talvez se fosse outro assim Senhor eu estou fora eu tenho ido atrás eu tenho falado com o faraó eu tenho feito tudo o Senhor nada acontece ele até não ia ter um coração assim mais manso mas agora o homem está duro perseverança Moisés deveria então ir até a presença de faraó estar com o faraó se apresentar como líder do povo e se fosse questionado quem tinha mandado ele diria eu sou o que mandou eu sou o que sou e é interessante ele iria fazer todos os milagres que Deus não tinha ordenado a fazer mas diante de tudo isso o coração de faraó continuava o que? duro mas eu vou endurecer o coração de faraó para que ele não deixe o meu povo ir coração duro de faraó e aí irmãos a gente precisa entender uma coisa faraó foi apenas um instrumento de Deus para que a gente pudesse ver uma grande batalha para que a gente pudesse conhecer um grande guerreiro e a gente pudesse se alegrar com a vitória faraó foi apenas instrumento ali naquele momento para trabalhar o trabalhar de Deus na vida de Moisés o trabalhar de Deus na vida do seu povo e aí ele aprendeu e entendeu que as lutas deste tempo as lutas da nossa história é para nos tornar pessoas mais perseverantes a coisa está difícil reclama não Deus está te tratando Deus está te dando perseverança 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 não abra mão dos sonhos de Deus seja perseverante quando eu digo sonhos de Deus é usar uma linguagem humana para Deus aquilo que Ele espera de você aquilo que Ele já colocou no seu coração aquilo que Ele tem lhe dado aquilo que Ele tem estado ao seu lado seja perseverante Moisés estava sendo lapidado por Deus para ser perseverante e que desafio agora a gente caminha para o fim e a gente termina também entendendo uma coisa antes de chegar no último ponto para Moisés ser perseverante o que Moisés tinha ainda bom? o cajado interessante esse Moisés sabe o que era o cajado? Moisés ele se agarra firmemente nesse cajado como pastor e ele vai para o Egito e ele entra no Egito para fim de enfrentar sabe o que irmãos? o maior desafio da sua vida mas sabe o que que era o cajado também para Moisés? era a garantia da presença e do poder de Deus que estava com ele ele não estava sozinho o desafio era grande a circunstância era grande mas Deus estava ao seu lado e aí uma coisa que me chama a atenção Deus nos dá suas promessas e a certeza que Ele está conosco então nós sempre devemos recomeçar ser perseverante mesmo quando tudo parece estar errado amém glória a Deus que Deus estava dizendo para Moisés eu estou com você o coração dEle vai ser duro muitas coisas desafiadoras vão acontecer mas sempre recomece sempre renove a sua esperança porque eu estou contigo olha aí na tua mão joga no chão pega aqui no bote a tua mão aqui no peito olha as experiências que Moisés teve eu estou com você grandes vitórias serão frutos de recomeços e de perseverança vamos emitir juntos esse bem forte grandes vitórias serão frutos de recomeços e de perseverança vamos emitir mais uma vez grandes vitórias serão frutos de recomeços e perseverança quem é o homem que recomeçou mais que Moisés? quer ver só um exemplo? chega no capítulo 33 ele sobe para falar com Deus o povo pega todo o ouro faz um piseiro e ali Deus quis destruir todo o povo e Deus disse Moisés é o seguinte vamos daqui para frente só eu e você e outras palavras foi dessa forma e Moisés disse assim Senhor não não Senhor e aí Deus disse a Moisés então você segue com esse povo mas eu não irei contigo ele disse Senhor se tu não for eu também não vou mas o que Moisés ali estava dizendo Senhor vamos recomeçar eu irei recomeçar com esse povo e a gente nota na história que ele recomeça todo o processo quantas vezes Moisés recomeçou as vitórias irmãos são fruto de perseverança e recomeços agora a gente termina nessa noite aprendendo que as grandes vitórias nos mostram quem Deus é ou quem é Deus vamos repetir juntos grandes vitórias nos mostram quem é Deus o que que estava acontecendo mas eu vou enturecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir quem era Faraó no contexto egípcio Faraó era Deus para os egípcios Faraó é Deus e o que que o Senhor estava dizendo eu tenho poder para endurecer o coração desses que eles acham que é Deus o que o Senhor está nos ensinando é que Deus tem poder para colocar e tirar o rei é ele que põe é ele que tira Deus está nos ensinando que ele tem poder para endurecer o coração de Faraó que se dizia ser Deus e para levar o povo de tão grande opressão o povo poderia achar que Faraó era Deus então Deus mostrou que até sobre aquele que eles achavam que era Deus ele tinha poder é por isso que faz sentido a morte dos primogênios como última praga porque era justamente a casa que tinha um umbral o sangue na parede o sangue no portal ali a morte passava sobre ela e então ali meus irmãos o primogênio daquela casa não era morto mas aonde não tinha o sangue o que que acontecia havia a morte quem era o primogênio da casa de Faraó o próximo rei o próximo Deus então nosso Deus mostrou aquele povo ao seu povo a todos que estavam ao redor que ele é Deus endureceu o coração de Faraó nos mostra o poder de Deus sobre todas as coisas Moisés estava conhecendo quem de fato era o Deus que convocou ele para aquela missão o Deus que tem poder até para endurecer o coração daquele que se diz Deus porque ele é o maior ele é o criador de todas as coisas e na verdade ele é o único Deus a qual deve toda a honra toda a glória e toda a adoração o meu Deus tem poder o meu Deus é grande o meu Deus é maravilhoso ele pode todas as coisas ele restaura e muda toda e qualquer história porque ele é Deus amém o que é que nós aprendemos com o êxodo irmãos que grandes vitórias serão fruto de que? serão fruto de que? grandes vitórias serão fruto de que? perseverança e grandes vitórias nos mostram quem é? Deus é interessante é interessante irmãos que Deus nos prepara para grandes vitórias através de grandes batalhas eu não sei como você chegou aqui hoje eu não sei como você entrou aqui essa semana eu não sei como tem sido os seus dias talvez a única coisa que você me diz é assim eu tenho enfrentado dias difíceis eu tenho enfrentado duras provas eu tenho enfrentado provações eu tenho enfrentado grandes batalhas eu não sei mais o que fazer eu não sei mais nem como lidar com essas coisas e nessa noite Deus está falando conosco você que está nos assistindo pela internet as grandes batalhas é Deus nos preparando para as grandes vitórias a luta está grande fica tranquilo porque o nosso Deus nos dá força para vencer a única coisa que Ele está dizendo conosco nessa noite faça como Moisés seja obediente faça como Moisés deixe Midian que pode ser uma terra de conforto deixe a sua família que pode aparentemente ser conforto e vai para a terra que eu estou te mostrando vai para o lugar que eu estou te falando vai para onde eu te ordenei porque quem te mandou aí foi eu e eu sou o teu Deus o Senhor da tua vida o Senhor que tem cuidado de você e a grande vitória virá ainda que a batalha seja grande eu termino lembrando a você que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem hoje e para sempre tem algumas versões eu gosto mais daquela versão que diz assim Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente sabe qual é o significado disso, irmão Valdinei? que aquele que esteve presente com Moisés que abriu o mar aquele que fez descer o maná do céu aquele que pegou as águas amargas de Mara e transformou em águas doces por isso que ele é aquele conhecido que faz brotar um manancial em terra seca em terra difícil em terra desafiadora aquele que estava como hoje nós vimos aqui estudamos mais cedo com Daniel na cova dos leões aquele que estava com Jonas mesmo no mais profundo do mar no ventre de um grande peixe é o mesmo que estava com Sadrach Mesaque Abidirego é o mesmo que esteve com o seu povo no dentro do cativeiro é o mesmo que chegou na casa de Jairo quando a sua filha já não tinha mais vida e ele disse a menina menina levanta-te é o mesmo que chegou na casa de Lázaro lá em Betânia e todos choravam e diziam Senhor se o Senhor tivesse chegado antes nada disso tinha acontecido mas já fazem quatro dias mas ele diz eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e ele vira e diz Lázaro sai para fora Lázaro sai Lázaro de onde você está e Lázaro levanta e vem e ali ele mostra que ele tem poder sobre a vida poder sobre a morte poder sobre todas as coisas porque Jesus esse nome tem poder ele é o mesmo ontem hoje eternamente e nessa noite ele está aqui ele está aqui convidando você hoje a tomar uma atitude como Moisés eu não sei o que você tem enfrentado eu queria convidar você a ficar de pé mas eu gostaria de desafiar você nessa noite a tomar um passo de fé e a entregar tudo o que você tem enfrentado a Jesus se apresentar diante de Deus se derramar ofertar a Ele o teu coração e dizer Pai eu quero cumprir os teus planos eu estou cansado Senhor eu não quero ficar em Midian não eu não quero ficar nessa terra de refúgio não Senhor eu quero fazer a tua vontade porque eu tenho entendido nessa noite que para grandes vitórias eu preciso obedecer para grandes vitórias eu preciso ser perseverante e eu quero conhecer o Senhor mais de perto e saber que o Senhor é Deus o Senhor está no controle de todas as coisas vamos adorar ao Senhor com essa pressão e depois eu quero desafiar você a orar comigo nessa noite a tomar uma decisão com Jesus a entregar o governo da sua história para Ele e deixar que Ele mude a sua vida pelo poder de Deus Adorei com o Senhor Amém 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 Amém